Fala galera, Gerson Gamer de Botox aqui com Watch Dogs 2, vamos fazer uma missão de catar uns itens e dinheiro aqui. Missões, submissões. Vamos meter bala, quem tiver na reta. A gente vai roubar uma mala de dinheiro. Nossa, que bonito. Vai! 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 Aí, se liga! Tem gente chegando! Ei, ei! Uma arma! Meu Deus, tem alguém atirando aqui! Oh! Meu Deus, tem alguém atirando aqui! Oh! Ainda bem esse cachorro chato! Ainda bem esse cachorro chato! O cabruco não morre não hein. Eu vou roubar a mala Já avancei aqui no tempo Com a lancha Peguei a lancha aqui No porto de São Francisco Vamos pegar um item agora que eu não sei qual é O que aconteceu no jornal sobre a Newtown? Não, o que foi agora? Um grupo de hackers invadiu a igreja mostrando que todas as tabuletas ancestrais são falsas Ele tem tabuletas... Que merda é essa? Base para controle, fique alerta Possíveis alvos perto da sua localização Caraca, explodou tudo Ah, um item de roupa, legal Ah, um item de roupa, legal Eu estou em outro lugar aqui, galera Vamos fazer uma entrega Vamos fazer uma missão de fazer a entrega de um caminhão Meu Deus Não quero morrer Mas que porra Nossa, isso é péssimo Nem soltando não é possível A gente escolhe a missão aqui como eu escolhi E agora é só fazer Puta merda Chace Ah, está todo mundo bem? Não tem chance Por que sempre acontece alta ruim quando eu estou no celular? Atrás Deixe Oh, meu Deus Meu Deus O que é isso? Agora é só ir lá fazer a entrega Caminhãozão Por favor, muito cuidado Por favor Posso perguntar o que tem dentro? Bomba O que? Uou, cuidado Não brinca Então, é sério, o que tem dentro? É uma caixa contendo um sarcófago egípcio antiquíssimo amaldiçoado Ou será que é sacrófago? Sério? Sim Não dirigi até na entrega Eu não acredito na maldição Mesmo assim, vamos tentar não quebrar por precaução Estou trabalhando numa exibição que vai estrear no museu Vou querer ver isso De repente consigo te acompanhar quando abrir E se conseguirmos chegar com essa coisa inteira lá? Oh, vai estar inteira Não esquenta a cabeça Você sabia que alguns museus têm salas de insetos no porão? Eles colocam as carcaças nos tanques e os insetos limpam tudo Como é que é? Não fode É verdade Da hora, né? Ah, claro Da hora Da hora Cuidado! Mais rápido, por favor. Beleza! Nossa, você manda ver, hein? Bom, manda ver e no horário. Bom, sabe como é, né? Comigo é assim. Tchau, tchau.